Bom dia, hoje um dos melhores figureiros com o preço que cabe no seu bolso se chama Figureiro Panificador Supermercado Jová R$ 12,50 o preço do frango Todo canto aí é R$ 14,00, aqui é R$ 12,50, R$ 500,00 de frango hoje, R$ 500,00 de frango a R$ 12,50, muita pilombeta E a padaria é lotada, lotada, saindo 10 mil pãozinhos por dia, 10 mil pãozinhos por dia na padaria, cuida Quem tem preço aqui, dentro da Itapoca, no bairro, inclusive se chama Supermercado Jová, tem preço e qualidade Bota quente, Atenor, cuida Muito biscoito na promoção, R$ 2,99 Atendimento é de R$ 100,00 hoje, R$ 12,50 o preço do frango R$ 12,50, até 2 horas da tarde, chegou 500 quilos, não tem mais 50 quilos Cuida galera, até 2 horas da tarde, a gente vai pegar seu frango Aqui é o melhor preço de Itapoca, Barre das Foras, Maranhão, Cruzeiro Onde tem preço, dentro da Itapoca, batendo os concorrentes, se chama Jová, viu Supermercado Jová no bairro Cruzeiro, aqui tem preço e qualidade Corra pra cá, aqui não tem nenhum que já como não, quem tem preço hoje dentro da Itapoca é o supermercado Jová Aqui tem preço, papai, aqui tem preço A concorrência não bate não, viu Aqui tem preço, cuida E até 2 horas o atendimento hoje, até 2 horas o atendimento hoje, até 2 horas Sabonete aqui ó, no preço Fralda, muita gente fazendo suas compras no supermercado Jová, muita gente fazendo suas compras no supermercado Jová Quem tem preço hoje dentro da Itapoca é supermercado Jová E o preço do Limpol ó, 2 reais o Limpol original, 2 reais e 59 centavos Tem Limpol de 1,95, de 1,89, cuida Sabãozinho, barrim, P3 e 24 ó Aqui tem preço, aqui tem preço, vários tipos de manteiga pra vocês aí ó, vários tipos de manteiga aqui ó E os pão aqui é fazendo fila, é pão, melhor pão da Itapoca 4 pãozinhos por 1 real massa fina, 4 pãozinhos carioca por 1 real É 4 pão por 1 real, é aqui no supermercado Jová Bolo, bolo aí ó, manteiga, mais de 20, qualidade de manteiga pra você aqui ó Bolo, pão, pastel Chega no mestre de obra aí ó, esse cara é diferenciado Bota quente papai, tu é diferenciado papai, tu é diferenciado Faz fila, atendimento hoje na padaria é por senha Atendimento na padaria hoje é por senha, 12 reais e 50 centavos o frango 12 reais e 50 centavos o frango 14,99 o kit feijoada ó Kit feijoada, macarrão no preço, 2 reais e 99 centavos aqui ó Esse macarrão é gostoso, vai, só compra dele E o preço tá bom, 2 reais e 99 centavos o açúcar 4,19 E dizer pra vocês que aqui o Emoção tá barato ó 6 reais e 95 Tem que cantar aí que o Emoção já tá de 8 viu Tem que cantar aí que o Emoção já tá de 8 Aqui ainda é 6 reais e 95 centavos o preço do Emoção Tomate novo, laranja, abacaxi Tudo na promoção e casa cheia e casa cheia aqui ó Casa cheia até 2 horas da tarde é o fluxo de gente aqui ó Porque tem preço hoje dentro da Itapoca Quem tem preço é o supermercado Jová Tem preço, aqui tem preço, aqui tem preço Vem pegar sua mamão, sua melancia e os enlatados aqui ó Show, show Repetindo mais uma vez Dentro da Itapoca, quem tem preço hoje se chama supermercado Figurinho, panificador Jová Batendo reto de venda e 4 pãozinhos por 1 real Nenhuma padaria faz isso aqui, é 4 pãozinhos por 1 real Massa fina e carioca Faz fila E o frango é 12,50 O frango é 12,50 Cuida galera Faz fila pra comprar no supermercado Jová Aqui tem preço e qualidade papai É aberto até 2 horas da tarde hoje Cuida Tamo junto E o kit feijoada já mostrei Tá se acabando É 14 reais e 99 centavos o kit O kit feijoada ó Show papai Vamos comprar seu kit Só tem 5 pacotinhos viu De resto 14 reais e 99 centavos Tamo junto misturado aqui no supermercado Jová Linda de venda da cidade da Poca É show papai O frango 12,50 12,50 12,50 É show papai Tamo junto misturado ao vivo pra todo o Brasil Cuida Bom dia a todos Tchau 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 Tchau